Olá, amigo telespectador, está no ar o programa Labirinto, o jogo do ter e do ser. Estamos novamente aqui com vocês, estamos caminhando por este labirinto de emoções, trazendo todas essas questões que são adversários, um grande potencial aqui na nossa vida, esses adversários, e nós, cada um de nós, estamos aqui para vencer esses adversários. E o nosso programa nos dá esta oportunidade de caminharmos por este labirinto, por esses conflitos de emoções que nós temos, saindo da nossa sombra a caminho da nossa luz. Hoje, nós vamos dar continuidade falando sobre mais um pecado capital. E hoje nós trazemos a avareza, a avareza que é bem conhecida e talvez seja um dos pecados capitais mais cometidos durante toda a história da humanidade. Afinal de contas, nós sabemos tantas histórias de reis, de rainhas, de faraós, que adquiriram muita riqueza, um acúmulo de coisas materiais no decorrer de todos os acontecimentos da história e me parece que nos dias de hoje ainda vivenciamos este pecado capital da avareza, o acúmulo de coisas materiais. Mas nós não vamos falar apenas desta avareza, que o avarento, na realidade, ele se torna um idólatra, ele se torna um idólatra do dinheiro. Jesus já nos advertiu isso no seu Evangelho. Amar a Deus ou a Mamon? É, nós ainda, muitas vezes, temos este pecado da avareza, no qual a doutrina espírita nos dá esta grande oportunidade da reforma íntima, onde, aos poucos, nós vamos trabalhando na caridade, como Jesus já nos advertiu, fora da caridade não há salvação. E nós vamos caminhando para nos melhorarmos em relação a esses pecados capitais que todos nós ainda cometemos nesta escala evolutiva a qual nós estamos. Hoje eu gostaria de ilustrar este pecado capital da avareza com uma história, uma história muito simples, mas bem significativa para nós, que é a história de uma pessoa, de um homem, que fez um planejamento de vida, modificou algumas coisas na sua vida, e o que acontece? Passaram-se seis meses e ele não conseguiu se colocar no mercado de trabalho. Depois de seis meses sem conseguir se colocar no mercado de trabalho, o que acontece? As contas começam a se acumular. Cartão de crédito, tudo vai vencendo e você tem que fazer um sorteio ali, o que é que você vai estar salvando naquele mês. E sabe a noite, quando a pessoa realmente não consegue dormir, porque não existe uma tranquilidade na cabeça, no pensamento, no coração, a preocupação com esse lado material também, de poder sobreviver e poder estar se mantendo. Afinal de contas, esta pessoa é uma pessoa extremamente competente, extremamente proativo, tem diplomas, tem especializações, mas não estava conseguindo se colocar, se recolocar no mercado. E uma noite, ele buscando ali em meio aos seus e-mails, ele acabou vendo que no seu lixo eletrônico existia uma entrevista da qual ele tinha passado despercebido. A ansiedade, o desespero é tanto que às vezes nos escapa aquilo que mais precisamos. E aí foi uma longa noite, porque ele esperou amanhecer o dia para que ele pudesse estar ligando para aquela empresa e estar indo naquela entrevista, e ele acabou sendo realmente admitido para aquele trabalho. E dentro desta nova oportunidade que ele teve, o que aconteceu, ele conseguiu mais um trabalho. Então, ele ficou com dois trabalhos e conseguiu alguns bicos no final de semana. Então, no final de semana, ele começou a trabalhar também. E isso foi se demorando, foram passando-se os anos. Após dois anos sem férias, trabalhando de domingo a domingo, ele começou já a fazer toda a sua poupança. Não queria perder um dia e dormia muito pouco também. Então, ele foi indo, foi indo toda nessa sequência para que ele pudesse começar a ter o seu pé de meia, já havia acertado as suas contas, já estava fazendo a sua poupança para efetuar várias viagens. E aí, ele arrumou mais um emprego para dormir menos ainda. Eram dois dias só na semana. Era na quarta e na quinta, num clube VIP ali que tinha, onde ele ia ser barman. Então, ele aproveitou para estar nesses dois dias também. E naquele dia, ele estava extremamente sobrecarregado, mas ele tinha gorjetas excelentes. Aí, ele poderia estar até fazendo aquela viagem, mas sem mexer na poupança dele. Vamos acumular mais um pouquinho. E, nessa loucura toda, o que aconteceu? Ele acabou indo fazer um trabalho ali dentro do bar, né? Ele foi trocar ali o galão do chope e foi a última coisa que ele conseguiu ver, antes de entrar em coma. Porque explodiu ali aquele galão e ele foi para o hospital em coma e eu vou te dizer, o dinheiro dele está lá na poupança. Será que ele vai poder viajar? Será que ele acumulou, 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 ficou todos esses anos sem férias? Será que ele vai conseguir fazer essa viagem? O que você acha? Eu vou conversar com você daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL